Hummm 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 quero já finalizar minha visita e deixar minha mochila ali. Na verdade, eu não quero finalizar minha visita ainda. Eu tenho uma coisa que eu preciso dizer. Inclusive, ela é bem importante. Mas por que ele mandaria os trabalhadores da federação correr? Uai, o código está criando consciência própria. Ele quer parar de fazer o que ele foi programado pela rebelião a fazer. Os trabalhadores da federação estão lá estudando ele. Ele está finalmente tomando consciência e se libertando do que ele foi programado para fazer. Se a rebelião pega ele de volta, ele morre porque ele está fugindo da programação padrão dele. Então, ele avisa os trabalhadores da federação que eles estão em perigo para os trabalhadores da federação terem uma chance meio que de proteger ele. Faria sentido pensando se a lógica fosse essa. não vai fuxicar os baús. Ah, e a lore dos outros, né? Eu vou escrever um último livro. Ah, mas os outros leem? É, mas quando eu leio alguma coisa que não é pra mim eu sou cancelada no Twitter e eu sou um monstro. Mas deixa um brother homem fazer isso. Aí todo mundo acha lindo. Então, eu não vou ler. Quando um homem faz, está tranquilo. Quando uma mina faz isso no servidor, é o fim do mundo. Calma aí que tem um cabelo no meu teclado. Pronto. Gostaria de solicitar uma informação através dessa carta. Eu posso explorar a base e ler alguns documentos. Opa! Percebi que vocês possuem informações sobre mim e meu irmão. Talvez muito mais informações do que nós mesmos possamos lembrar. Para que eu possa confiar em vocês preciso que confiem em mim também. me ajudem a recuperar certas memórias sobre o meu passado. por que eu fui trazida para este lugar? Para esta ilha, na real. quem são meus pais e por quanto tempo vivemos aqui? as memórias de Selbit sobre a nossa infância são praticamente inexistentes. quanto as minhas lembro de sensações caralho, eu escrevi tudo não sensações mas não lembro dos detalhes por completo. Farei todas as investigações que vocês solicitarem desde que eu também receba as informações sobre o meu passado. melhor que um soldado vazio é um soldado que sabe de onde veio e para onde vai. Esse é o meu preço. pronto. Esse aqui fica no cantinho. Tá, eu vou até assinar esse. São as condições são as condições para eu fazer parte disso. Tá colocado. posso teleportar daqui melhor, né? Agora é só esperar. Ah, o livro avisando que viu. Eu preciso escrever um livro avisando que calma, 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 é verdade. Pera, tinha mais uma ordem aqui no bem-vinda. Bem-vinda ao bunker, nananã. Acreditamos. Se você chegou até aqui, blá, blá, blá. Pedimos que se familiarize com a base, dê uma olhada nos andares, divisões, os nossos membros. Quando tiver acabado, coloque uma mensagem no baú designada a você, confirmando que você recebeu esta mensagem. Juntamente com ela, deixe também sua mochila no baú. E aí 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 Pronto Agora é só esperar, mas é só esperar onde? A galera espera em algum lugar específico? Ou a galera só volta pra casa e é isso? Ah, vida que segue. Ah, bom. Não, então vida que segue, pô. Caralho. Vida que segue, então. Tá, esse, o nome desse teleporte é... Pera. V-Crabro. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, eu vou pra minha casa. Na real, eu vou ver se é empanada, tá bem, tá online. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Que dia lindo, né, galera? O dia tá lindo hoje, pô. Solzão torano, praia, cerveja. Uh! Rio de Janeiro, né, mano? Rio de Janeiro. Sol, calor. Meu bigode suou. Pra atualizar a investigação, vou precisar. Honestamente. chaninho. A empanada, a empanada tá acordada, mas deixa eu só dar, só ele ler o chaninho rapidinho. O que o bad deixou aqui no caminho? eu sinto o cheiro de veadagem nesta base, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? que sensacional. Nossa, que lindo arbusto de hortência. Para eles, e para você. O chaninho! O chaninho! As flores de ramameles, puta que pariu, chaninho, as flores de ramameles, chaninho. Deixa eu ligar minha localização no mapa. Pra empanadinha me encontrar. Nossa, que carta longa! Nossa, Oi Bagi, tudo bom? Bom saber que você tem estado melhor desde que voltou. Não se preocupe, tenho certeza que aqueles que você procura estão bem. Quando viu seu irmão, ele fazia lembrar daquelas baratas que sobrevivem qualquer coisa, então tenho certeza de que ele deve estar bem. Para além disso, você disse que a sua tina voltou meio biruta, mas eu conheço o pessoal dessa ilha, todos já são meio biruta de qualquer jeito. Sinto uma felicidade enorme em saber que tem tido bons momentos a cuidar de seus filhos. para ajudar nisso, estou te dando um presente para que possa repassar a eles. Espero que assim eles sintam que tem o melhor tio de todos. Oh, que amor! Quando estava passando pela sua base no outro dia, tive inspiração para criar algo, então também te estou dando de presente para que possa pôr onde quiser. Espero que goste. Quanto às fofocas das capis, eu tenho uma bastante grande, mas acho que não é o que você estava à espera. Eu fiquei tanto tempo dormindo na sua base quando estava em luto, e depois com o tempo na viagem espiritual, eu meio que esqueci o caminho para casa de novo. Meu Deus! Mas não se preocupe, eu vou dar um jeito de achar. Afinal o Luiz me deve estar à minha espera lá. Antes da despedida, queria só explicar aqui algo Baje. Eu não posso falar quanto a todas as capis, mas cerveja para mim não desce. Agora com um vinho é outra conversa. Fico até com vontade de voltar para a lua quando começo a beber. Espero que esteja tudo de bom com você Baje, tudo de bom Lu. Alexandre Chaninho. Alexandre Chaninho. Ai, que sensacional esse livro. Nossa, que livro bom. Que livro bom é o Alexandre Chaninho. Que bonitinho. Que bonitinho. Nossa, meu... Mano, meu buço está suado. Dá para copiar com papel? Canvas copia com outro canvas? Canvas copia com a impressora? Tá bom. Vou providenciar uma impressora depois. Vou roubar uma de algum lugar. Vamos lá ver a empanada, ver se ela está bem. Ignoramos o que vimos. adventure card a encerramento. No motivo está marcando que tem um mob aqui. Marcando meu mapa, pelo menos Eu respondo o Xaninho Depois Empanada Você tá tão bonita hoje Como você tá? Que saudade de você Mamãe, estou com saudade de você Empanada Eu estava resolvendo alguns assuntos de adultos Mas eu acho que agora tá tudo certo Pra gente fazer as nossas missões E construir juntas Um dia eu te falo Sobre as missões de adulto Que eu tava resolvendo Mas tá tudo bem Vamos fazer as suas missões do dia de hoje? Yes! E depois a gente pode construir o seu quarto E fazer mais coisas A gente pode terminar A nossa plantação E também começar a construir o seu pomar Explorar Explorar Yes! A gente pode procurar por sementes Mamãe, tem uma pergunta É claro Pode perguntar Empanada Tudo o que você quiser saber Eu sou um livro aberto E posso te ajudar com todas as suas questões A gente tem tantas coisas pra fazer hoje Tantos lugares pra ir Você acha que podemos fazer de mim Uma foice de pesadelo algum dia? Você quer uma igual a essa? Ah! 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 I don't think it's... It's something that we should know about Eu acho que é algo que tem que fazer com o Krakiti e sua lore, ok ok, ok 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 ok, perfect, Ok, empanada. Vamos... Primeiramente, ok, first of all, I have something for you. Yes, ok, so you're... He's not your uncle because he's not even related to me or to you, but he left you a gift, saying that it's a gift from your uncle. So, he's a capybara that I met a while ago that I showed you his room. Chaninho, Chaninho do capybara. Yes! Ok, vem aqui, empanada. Ele deixou esse presente pra você. É pra você e pro Richas. É pra você e o Richarlison, e nós precisamos fazer uma cópia. Ah, eu adorei. I'm glad you liked it. Wait just a second. Ok, ok, ok. Tá funcionando, ok. Ele deixou um desenho e... Ele me deu flores raras que eu queria há muito tempo pra colocar na nossa decoração. São essas aqui. Elas soltam umas partículas muito bonitas. E agora a gente tem várias dessas pra colocar na nossa casa. Um dos melhores presentes que eu já ganhei. Deixa eu colocar a musiquinha de volta. Pronto. É tão lindo. É muito bonito. É muito bonito. Você tem razão, empanada. Certo. Esse desenho eu vou levar comigo pra fazer uma cópia dele. Pra garantir que a gente tenha uma cópia dele depois, pra que você e o Richarlison tenham um desenho cada um. Ahn... Outra coisa, empanada. Eu tive um encontro com a sua mãe Tina. O que? Calma aí. Calma aí. O que? 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 É o que? Mas ou Zi. Nós podemos fazer muita coisa de uma vez juntos desde agora ? É louco do dia. É louco do dia, empanada. Não é? Ok! Boa noite, boa noite, boa noite. Perfeito Cestou Eu tava escrevendo cestou Nossa A minha cabeça dói Que som é esse? Que som é esse? Emanada, eu vou ver o que é esse som Oh! Eu lembro Tamalito O que? Oh, é para as questas É para as tarefas É para as tarefas Vamos ver o que a gente tem de task E a gente pega os golira O que? O que está acontecendo? Mano Emanada, be really careful Aqui O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não consigo Eu não consigo Eu vou perguntar Eu acho Pronto Pronto, mandei mensagem Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim Nós podemos Oh, espera Embarada Temponada 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 Uma dessas armas Ok Ok Eu vou perguntar Bad Boy Halo Para nos ajudar Ai, manada, ela quer uma arma igual a essa minha Sim Sim Eu amo minha panela Mas não é tão boa em situações perigosas Isso está bem, empanada Não é um problema Nós podemos conseguir uma dessas Não se preocupe Eu vou garantir que nós conseguiremos uma Eu tenho que fazer uma Mas eu não tenho o suficiente para encantar ela Então eu vou conseguir os livros de encantamento E ai depois eu faço ela em encanto Empanada vai virar o ovinho mais temido do servidor Também preciso perguntar algumas coisas quando estivermos em casa Ok, ok, não tem problema Sim, você pode perguntar tudo, empanada Vamos só ver a banca Eu não sei se Fuso estava falando sobre a banca do Cucurucu ou a nossa banca Mas nós podemos ver as duas A gente olha as duas, a gente olha as duas Não tem nenhum problema, podemos olhar as duas Ele pode estar se referindo aos gorilas? Oh, provavelmente Nossa, é bem provável que sim Oh This is looking great Que bonito Será que ele estava falando dos gorilas? Será que ele estava falando dos gorilas? Nossa, eu acho que ele estava realmente falando dos gorilas Definitivamente era sobre os gorilas E a empanada, você está certo Foi definitivamente sobre os gorilas Mas sim, isso está bem Eu acho que é bom Eu já pedi ajuda para as nossas tarefas Então eu acho que nós podemos terminar as nossas tarefas em breve Eu já pedi ajuda dos ADM Para eles darem uma olhada por que a gente não está conseguindo entregar as tarefas Nem pegar elas, na verdade Aí isso vai ser resolvido em breve Oh, empanada, have you been here before? Oh Here, come with me Empanada Este é o salão presidencial Aqui Fica o nosso presidente Forever O rapaz dessa foto O rapaz dessa foto Amiga! Amiga! Ele mesmo Yeah, it's him E aqui nesse lugar empanada E aqui nesse lugar empanada Todos... Todas as reclamações que a gente quiser fazer A gente reclama para o presidente A gente reclama para o presidente E ele que se vire para resolver o problema Porque o problema não é nosso Não é nosso problema É nosso problema Nós apenas deixamos o presidente A gente reclama para o presidente A gente reclama para o presidente about this I need to use the copy machine I need to use the copy machine Oh, wait. Oh, good. Okay, I want another copy of this. Oh, good. Here, empanada. A sua cópia do seu presente. Yes. O escritório do vice-presidente tem um xerox grátis. Gostei. Ok, esse é o famoso palácio presidencial. Acho que por aqui é só isso. Ah, também tem esse lugar aqui, empanada. Deixa eu verificar como ele tá agora. Mas não sei se esse lugar ainda é o mesmo. Nossa, esse lugar é exatamente o mesmo. Aqui a gente teve uma festa no dia que o Carre chegou na ilha. The day that Carre got here in the island. E aparentemente esse lugar também foi o lugar onde aconteceu a festa quando eu cheguei na ilha. Mas eu não tava na minha própria festa de chegada. Porque eu tava presa em outro lugar. Então eu não fui na minha própria festa. Ah, 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 não. Mas tá tudo bem. Eu superei. E aqui, empanada, nós temos a prisão da ilha. Para os infratores. Os criminosos. Para todos. Menos os ladrões. Porque os ladrões tudo podem. Os ladrões não serão presos. Passa tudo. Ok, empanada. Esse lugar aqui nunca foi utilizado. Todas as vezes que a gente tem um problema, a gente resolve com as próprias mãos. Nunca fizemos uso da justiça. Por que isso existe então? Eu não sei. Eu não sei responder a sua pergunta. Eu não sei como responder a sua pergunta, empanada. Mas, nós sempre resolvemos os problemas com as nossas próprias mãos e diálogo. Lembre-se sempre de usar o diálogo, empanada. Certo. Quando for necessário julgar uma pessoa, a gente vem aqui. Nossa, esse lugar é muito claro. This place is so white. Bad Boy Halo é conhecido por ser um criminoso. Por isso, ele já tá registrado nas paredes da prisão. Ele costumava roubar móveis das casas das pessoas. E ele negou isso até o último dia. Mas todos sabem que foi ele. Pelo menos eu tenho a certeza que foi ele que fez isso. E aqui é o lugar perfeito para julgar as pessoas que cometem crimes. Mas ninguém nunca é julgado aqui. Isso, você escolheu o lugar mais importante para se sentar, empanada. Muito inteligente. É verdade, o Jorge me lembrou. Eu já fui julgada aqui uma vez por um crime que eu não cometi. Mas tá tudo bem, nada aconteceu. Porque a justiça é falha. Por isso, nós resolvemos com o diálogo. Eu fui julgada por amar demais. H.U.H. Pelo que você foi julgado. O presidente queria que eu desse logo um beijo na Tina. Mas ele precisa entender que as coisas não funcionam desse jeito. A gente precisa esperar o momento certo para que o amor aconteça. Eu fui julgada por ser lésbica. Você deve fazer isso em seu próprio tempo. Não quando alguém pensa que é. A hora certa de... Exatamente, empanada. Exatamente. Você tem toda razão. E eu disse isso aqui nessa corte. E é por isso que eu nunca fui presa. Ainda. Certo. As outras salas desse lugar não são importantes, por enquanto. Esperamos que tudo dê certo e a gente nunca precise usar a prisão da ilha. Dito isso. Você quer continuar explorando ou você prefere ir construir o seu quarto? Dito isso. Está pronto. Tanto isso. Vamos lá. Quando eu tiver uma foice Hum, eu concordo Um pouco preocupado sem ele Certo, perfeito Vamos fazer desse jeito então Eu vou ficar encarregada de fazer uma foice pra você E eu vou procurar alguns encantamentos pra deixar ela bem forte É uma boa ideia Certo Empanada, então vamos de volta para a nossa casa Pra fazer o seu quarto E eu vou conseguir uma foice pra você Ah, eu esqueci de teleportar pro lugar certo Eu sempre esqueço de teleportar pro lugar certo Eu sempre esqueço de teleportar pro lugar certo Me desculpa Você já pegou o teleporte do seu irmão Richardson? Ele fica aqui Caso você precise Eu acho que não tem nenhum problema Ah, você já tinha visto o quarto pronto, empanada Nesse caso Esse é o quarto do Richardson Eu vou deixar que ele mostre todos os detalhes pra você depois Adorei as cores Uma pena que esse lugar lembra tanto o castelo do Selbit A empanada odeia aquele lugar Mas tá tudo bem, empanada Esse aqui é seguro A coisa mais perigosa desse lugar São as lagostas que por algum motivo não estão aqui Todas as lagostas sumiram Então nem mais as lagostas nós temos Um lugar completamente seguro Essas luzes no teto São pra imitar estrelas Pra parecer um céu estrelado durante a noite O som desse bloco é muito legal também Eu adoro o contraste dos dois quartos Um vai ser bem escuro E sombrio E o outro Cheio de flores E plantas E madeira clara Mas eu gosto Eu fico feliz que cada um tem o seu estilo Oh, oh, sorry, 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 sorry Vem comigo, empanada Eu peguei Ai, eu peguei as mesas Pobrezinha Aqui Elas estão aqui Elas estão aqui Tá tudo certo Ambas estão aqui Oh Ok, empanada Eu Eu pensei muito na sua ideia E eu gostei muito da ideia do cogumelo Eu achei a ideia do cogumelo Genial Então Eu testei algumas coisas E eu achei que desse jeito O cogumelo parece uma lâmpada Mas eu queria perguntar Se você gosta sim Porque a sua ideia era um pouco diferente disso Fico feliz que você tenha gostado E ir Pra compensar os lugares Onde a iluminação não ficou tão boa Eu também usei o cogumelo dentro da água Então o chão também está iluminado E depois a gente pode testar Se você prefere um poste com a luz Ou a luz no chão desse jeito Bem pequenininha Ai eu adoro essa música Eu acho que do jeito que está agora É realmente o HHH limpo Ahn Sim Sim É um visual mais limpo Fica Fica um pouco menos Cheio de objetos no caminho Pra gente esbarrar Mas Eu preciso saber se você gosta Porque esse lugar é seu também Ela está tão bonitinha Com os chifrinhos de Natal Gostei muito Eu estou animado Para adicionar mais colheitas Yes Eu fico muito feliz Que você gostou empanada Depois que a gente Terminar o seu quarto Eu posso Usar da sua ajuda Pra gente terminar De construir esse lugar Ok? Certo Então Vamos começar pelo quarto hoje Porque você precisa ter um lugar pronto Pra dormir Você já está dormindo No meio da construção Há muitos dias E Eu reformei minha casa Esse ano E eu sei O quão difícil É morar no meio Da reforma É terrível Ir dormir Sentindo o cheiro Do pó Que a parede solta Então Chega de dormir No meio Da reforma Da sua casa Empanada Hoje é o dia Que a gente vai Chegar mais perto De terminar As obras Ok Ainda não tenho planos Para todos os quartos Para todos os quartos Desculpe Estou lento Você não precisa pedir desculpa Por estar pensando Nos seus quartos Empanada Tá tudo bem Você pode demorar O quanto você quiser E se você um dia Não gostar mais Do seu quarto A gente pode Reformar ele Inteiro Também Mas tenho Uma para a sala De arte E uma ideia Para o teto Isso é ótimo Isso é ótimo O quanto antes A gente colocar Um teto A gente já Vai poder começar A pensar Nas iluminações Hoje o tradutor Tá funcionando Muito bem Eu não tô falando Muito rápido Também Mas o tradutor Tá funcionando Muito bem Para a sala De arte Eu meio que Queria ir Com a vibe Do museu É uma boa Eu acho que Também É um É bom Você ter um espaço Para colocar O pedestal Para você Colocar suas artes Em cima Eu esqueci O nome disso Mas aquela estrutura De madeira Que segura O canvas Cavalete Isso 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 Tem um lugar Bonito Para colocar O cavalete Para poder Pintar suas artes Empanada Principalmente Vai ser O HH Mármore É mármore O HH Bom A parte boa É que a gente Tem muito Mármore E Oh E eu posso Tentar Conseguir Mármore Rosa Para você Empanada Ok O mármore Rosa Leva um pouco De tempo Para ser feito Mas dá Para fazer E não é difícil Eu só Eu só preciso Pintar o mármore Branco Para deixar Ele rosa Ah Vem comigo O mármore Rosa é muito bonito Mas ele é muito Mas ele é muito rosa Não sei se você vai gostar Muito dele Talvez para fazer Alguns detalhes De decoração Fique bonito Bastante Mas Ele é um pouco Escuro Então para fazer Um quarto inteiro Talvez ele fique Rosa demais Mas Mas se você gostar Eu posso conseguir O mármore Rosa Aqui O mármore Rosa fica Escuro Desse jeito Tem algumas Texturas Diferentes Para ele Mas não São muitas Ok Talvez não agora D Sem problema Outra coisa Que a gente pode usar Outra coisa Que a gente pode usar São esses quadrados Que são chamados De degrau imitador Eles fazem O bloco Que você coloca Aqui Ficar bem menor Então você pode usar Esse bloco Para fazer Detalhes bonitos Nas Nos cantos Da sala Eu posso fazer Alguns degrais Imitadores Para você Depois É copycat Ok É chamado copycat I'm using The wrong name Because of The translator But Posso mostrar Minha ideia Por enquanto Dei e depois Podemos adicionar Coisas É claro É claro Por favor O seu quarto Tem que ser Do jeito que você Quiser Empanada Então Todas as ideias Que você tiver São mais Do que Válidas Your ideas Are more Than Valid Empanada You can Use All of Your ideas Because It's Your room Ok We need To check If we have Enough Materials But I Think We do Eu acho Que a gente Tem material De sobra Mas é bom Dar Uma olhada Nas coisas Que a empanada Gostaria De usar Para o quarto Nossa Tem muitas Coisas Aqui Tem muita Madeira Nossa Essa madeira Aqui Nossa Eu adoro A cor Dessa madeira Eu vou deixar Algumas No baú Também Para a empanada Usar Se ela quiser Eu vou deixar Bétulas Também Oxi Oxi Vem Vem Aqui Vem Eu pensei Que era O Zeno Eu acho Que o Zeno Realmente Sumiu Por bug Mas acabou Que foi Perfeito O Zeno Ter sumido Porque Eu vou ter Que pensar E cozinhar Alguma lore Em relação A isso Falando Completamente Off RP Eu acho Que o Zeno Deve ter Morrido De algum bug Alguma coisa Alguém Pode ter Levado Algum Bicho Para perto Da casa Ter feito Alguma coisa Mas a gente Pode transformar Em lore Eu acho Que daria Para fazer Algo Com isso Eu tive Uma excelente De ideia Eu vou anotar Peraí Certo Certo Eu vou pegar Essa madeira Para mostrar Para a empanada Eu acho A cor dela Tão bonita Eu não conhecia Essa madeira Até eu ver Ela Há um tempo Atrás Em algum lugar Ela parece Com jacarandá Mas ela não É jacarandá Olha isso Olha que bonito Ela é ainda mais Bonita Que o jacarandá Eu posso usar Essa madeira Para fazer O meu quarto É uma boa ideia O quarto No fim Do corredor É que o corredor É muito longo Para o quarto Ser no fim Do corredor Assim Nada impede De eu Deixar o corredor Mais curto Também Uma coisa Importante Que eu queria Conversar Com vocês É Quando eu estava Conversando Não lembro se foi Com o Forever Ou com o Bad Boy Halo A gente começou A falar Sobre o Ninho Talvez tenha sido Com o Forever E A gente estava Falando Negócio De tipo Os códigos Não entram Em lugares Reforçados Por isso Que o Ninho Foi feito E aí Cada pai Reforça Ao redor Do quarto Do seu filho Quando é necessário E tal Então tem esse negócio Dos códigos Não entram Nos lugares Reforçados E aí Eu pensei Numa coisa Eu acho Eu acho Que a federação Também Não Pelo menos Se a federação Souber Que é um quarto Reforçado Eu acho Que não Por exemplo Na minha base Ninguém nunca Veio Em aspas No RP Ela é secreta Mas eu acho Que eles Não entram No lugar Não é que Não digo Tipo Não é qualquer Quarto Reforçado Entendeu Mas eu digo Tipo Eles não Entram Num lugar Reforçado Secreto Porque ele Não é secreto Para a federação A federação Sabe tudo Que a gente Está fazendo Mas ao que Tudo indica Considerando Todas as evidências Que a gente Tem É um negócio Mais ou menos Assim Não é Considerando As evidências Que a gente Tem até agora Lembrem Lembrem Que o que Vocês sabem É diferente Do que O que Eu sei Também Vocês sabem Mais coisas Porque vocês Assistem Mais pobres Então não Me dê Spoiler Mas o que Eu quero Dizer Mesmo É que Cada Lugar É Não Minha flor Considerando As informações Que eu Tenho Considerando O que Eu sei Aparentemente Os códigos Da federação Etc Não entram Em lugares Protegidos Não geral É E tem Por exemplo O rolê De Quando A rebelião Me levou Para 160 mil Blocos De distância Eles falaram Aqui a gente Pode conversar Aqui a gente Está seguro O que me faz Acreditar Que a minha Base Então Ela é Segura Ela é Muito 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 Longe O suficiente Da federação Para ser Um lugar Relativamente Seguro Deixa eu Voltar Lá Na empanada Ela estava Testando Umas Texturas A empanada Está cozinhando Ainda não tenho certeza Mas sim Ver Em empanada Em empanada Just Remind Me Of Something When You Start Deciding Where You Are Going To Build It Please Let Me Know Because I Need To Reinforce The Walls Ok I I Remove The Reinforce So You Can Dig The Walls If You Want To Make Your Room Bigger And Oh That's Another Thing You Can Make The Room Bigger To Both Sides If You Want To Because We Have Enough Space And We Don't Have Caves Around Your Room Estou Só Explicando Para Ela Que Eu Preciso Reforçar A Parede Quando Ela For Colocar As Coisas E Que Dá Para Quebrar As Paredes Aumentar O Quarto Se Ela Quiser Mas É Isso Dá Para Aumentar O Quarto Porque A Gente Tem Espaço Suficiente Para Ambos Os Lados E Eu Acho Que Vai Ficar Um Espaço Bem Bonito O Espaço É Grande Eu Adoro Essa Textura Curva Do Mármore Que Bonitinho Esse Lugar Tem Um Lugarzinho Para Entrar E Tomar Um Banho Ainda Se Precisar Esse Lugar É Perfeito Porque Esse Lugar É Fundo Suficiente Para Dar Banho No Richardson O Envanada Do You Want To Have Some Fish Or Turtles Inside Your Water In The Middle Perguntei se Ela quer Peixinhos Ou Tartarugas Porque Eu posso Ir Lá Pegar Axolotis Ok Ok Será que os axolotes fogem Se isso aqui ficar aberto Ou é só Colocar Portas Haverá portas Ok Perfeito Eu acho que nós precisamos colocar portas em Panada Para evitar o axolotis Correndo pela base Porque, eu quero dizer, o axolotis não tem uma forma de escapar do lugar Eu quero dizer, o axolotis pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode escapar do lugar De onde a gente pode roubar o axolotis? Eu sei que ganha o Lucky Ducks Não, então Eu tenho dois Mas eu não queria tirar eles de lá Porque aquele lugar já é suspeito bastante Tendo os axolotis Se eu tirar eles de lá O lugar vai ficar mais suspeito ainda Porque ele vai ficar ainda mais abandonado Dá para reproduzir os meus? Como? Como? Alguém sabe o que tem que dar para o axolotis reproduzir? Com peixe tropical Balde de peixe tropical Peixe tropical é um tipo específico de mob? É peixe palhaço O peixe palhaço eu só encontro fundo no oceano Ou eu encontro ele nadando por ciminha, às vezes? Poção do amor também funciona? Não Aí me mandou uma boa Oh, você está pegando stuff? É ok Empanada Eu vou test love potions Para tentar reproduzir os meus axolotis Então eu posso ganhar mais Porque eu tenho dois já Eu espero que ele funcione Eu espero que ele funcione Mas eu acho que ele funcione Isso parece antiético Mas vai em frente É ok Empanada Eles nunca vão saber Que eu fiz isso Oh meu Deus Eles vão estar em amor Eles nunca vão saber Mas eu saberei Eu falei que eu ia dar uma poção para ela Para ela esquecer que eu falei isso Ela ficou brava Ai, tadinha Ai, tadinha A empanadinha com senso de humor Que coisinha mais fofa Deixa eu fazer uma coisa Eu vou pegar a picareta com o Silk Touch Ai, ai, ai Isso aí vai dar para cozinhar, hein Irmão Ai, eu achei que tu tinha quebrado o meu vidro Por que que você não põe o ovo arco-íris, porra? Põe a Xolotes É o seguinte Poção do amor Pera, dá para usar a mesma poção do amor? Eles tiveram um Axolotinho Eu não consigo, eu não consigo Pronto Eu não sabia que a poção do amor era infinita Eu trouxe quatro Eu achei que eu ia ter que dar uma para cada um E aí depois eu ia dar uma para cada um de novo Para ter dois filhotes Gente, eu vou ter Axolotes limitados Só que eu preciso botar nome no pequenininho, né? Ai Gente, pergunta Posso usar a poção do amor com quaisquer animais? Nossa, é muito roubado então Gente, não precisa andar com nada além de poção do amor então Para cuidar dos bichos Para fazer os bichos reproduzir Caralho, eu não sabia Que tudo Tá, deixa eu pegar o balde então Deixa eu ver se eu tenho balde Ah, eu já tenho um balde com água Eu vou usar esse com água Já vou roubar o filhote de vocês, galera Só ele ficar um pouquinho mais parado Não deu certo Opa Pelo amor de Deus Por que a gente já está sangrando? Não Isso é Quacket, né? Isso não é não, né? Isso é Lore, né? Isso é Lore Não, isso é Lore Isso é Lore Opa, peraí Isso é Lore Mano, eu não passei tempo nenhum Com rixas Mano, é de sacanagem É de sacanagem Ele tá brincando com os Ele tá brincando com os limites Ele tá brincando com os limites do nosso coração É só isso Não é possível Não é possível Não é possível Pera 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 que? Pera Entendeu ao usar o chat Que ovo Desgraçado Que ovo Desgraçado Que ovo Desgraçado Nossa Nossa Os ovos Podem usar o chat Agora Desgraçado 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 Oh, hi, hi. Hi. Is he Charleston ok? Yeah, he's right here. Wait, where is he? Right here. He's invisible. Vai tomar no cu, Charleston, caralho. Tá maluco, moleque. Não brinca assim com a tua mãe, não. Eu tô velha, meu coração. É, não, 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 vai tá topinha não, porra. Ganhou um telefone e já começou mandando um zap pra fazer meme com a tua mãe. He wanted to pull a prank on you. That chat message, we were pulling a prank on you, Baji. Porra aí, Charleston! Oh, my God. Bad boy, Halo, you have no... Oh, you're turning red again. Yeah. You have no idea how I'm sweating now. My hands are sweating. My face is sweating. My neck is sweating. And I left him for another home. I'm sorry. It was my idea. I encouraged Riches to do it. I wanted him to pull a little prank on you. You did what? Look, look. I'm sorry. I will not respond for my actions anymore. Okay, okay. That's not entirely true. It may have been my idea, but Riches really wanted to do it. And I look at Charleston. I took all of the blame, Riches. You can't let me take all of the blame, Riches. I mean, Mom... I want to tell you, Mom, my plan was much more malignant. He actually wanted to die. Like, get knocked down under the ground. But I decided not to do that. What's up, Dapper? Oh, you're back. What is happening to your back? You're looking like a turtle. Oh, turtle. Thank you. Yeah, he... This one. I was like, Dê-me abaixo. Sério, Richard, isso é um... Dapper, that was a good idea. Using the speaker blocks. A empanada tá lá sozinha, fazendo um quartinho. E eu tô aqui suando, igual a um cavalo. Porque você decidiu fazer uma piadinha, uma brincadeira? Oh, empanada! Thank God you're here! Empanada, please come here. Please come here. I was going to ask for you right now. Please come here. Here, 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 here. Hello, empanada. Well, sorry about the prank. Oh, he shared his song. You know, it's that story about the boy and the wolf. That the boy is always screaming, The wolf! The wolf! And one day when the boy is actually in need for help, you will not get it. Empanada, Richard, so is completely okay. He was just pranking us. He was using his phone. Quero dizer, está tudo bem, zero, um destório zero. Como assim, Charleston? Você quer me matar do coração? Você é louco! Eu tenho coração de gente velha! Olá, tio Mau. Oi, elegante. Oh, empanada, cê? Oi! Louco, não mãe. Sonhador maior que... D. Oi. Ixas. Você tem? Espera aí que eu derrubei minha flor. Você pode jogar minha florzinha? Obrigada. É aquela flor. Belíssimo, Ima. É... E, Charleston? Cê tá brincando e cê nem sabe se você tem duas vidas ainda. Cê tem que parar de ser louco e sonhador desse jeito. Cê tem que parar de ser louco e sonhador desse jeito. Emergency Deppery. There we go. Emergency Empanada. É que demoraram tanto que eu esqueci. Tá demorando, Charleston, mas não significa que não vai acontecer. A gente tem que se preparar. Porque se você tiver uma vida só e esse tipo de coisa se repetir, Charleston, eu vou morrer. Eu vou morrer de verdade, Charleston. Faz cinco anos que eu não vou no cardiologista, Charleston. Cá, 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 cá. Imagina eu falando de mal aí. Eles tiram mesmo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não vou te dar uma dura desse jeito, mas a gente precisa conversar sobre isso. Parece que faz muito tempo que cê tá tendo esses hábitos, assim, de brincar de mortezinha. Tem alguma coisa que cê quer conversar, Richas? Tem algum sentimento que tá fechado nesse seu coração? A gente precisa agendar uma conversa depois. Isso parece depressão. O tio BBH é má influência e ninguém fala sobre. Ah, eu falei muito com ele sobre. Eu passei uns dois meses falando sobre, mas... Ele não gosta de falar sobre a depressão dele. Onde você... Bad Boy Halo de emergência. Olá. Você tá mudando de assunto. Eu tô falando sobre a sua. Eu não tô falando sobre ele. Ele vai se recuperar. Ele tá ficando vermelho de novo. Mas você, Richardson, eu preciso conhecer a sua mente. Direito pra entender o porquê você tá se comportando desse jeito. O porquê você muda de assunto quando eu falo de depressão, tristeza. Eu sempre fui assim, deprimido? Eu sempre fui assim, ué, ca, 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 ca. Eu costumava falar isso pra minha psicóloga. Louco e sonhador. Charleston, eu sei que você gosta de ser louco e sonhador. Mas... Faz muito tempo que você tá brincando com a sua própria vida. E faz pouco tempo que eu te conheço. Então já faz muito tempo por pouco tempo que eu te conheço. É que só se vive uma vez mãe zero underscore zero. Imagina eu sumo o DNV? Ou você... Aqui está. A gente aproveita maior que D. Eu achei a fonte do problema. E Charleston? A gente não vai pra lugar nenhum, Charleston. Você tá com medo de perder as pessoas que você ama. Você precisa falar sobre os seus sentimentos, Charleston. Digo, eu também não vou, mas da última vez a gente. Meio que foi mesmo, né, Kiki? Eu entendo que você quer viver todos os dias como se fossem os últimos rixas. Mas os dias vão realmente ser os últimos se você seguir nesse ritmo. Mas depois eu converso sobre isso com você. A gente... A gente marca uma conversa privada sobre esse assunto delicado. E tá tudo bem, não? Depende. Se você tá bem com isso, tá feliz com isso, tá tudo bem. Mas se você não estiver plenamente feliz sobre isso, aí a gente senta e conversa sobre isso. Mas, mãe, agora a verdadeira dúvida... Hum... Você acha que eu morreria pra uma mosca? Charleston? Outro dia você morreu por um mobzinho. Ai, mas era um mob forte, tá? Mas você morreu por um mobzinho. E você já morreu pra touro? Calma. Outro dia eu não tive nem escolha. Mas é isso que eu tô dizendo! Na vez que você teve escolha, você morreu por uns touro. Eu já fiquei sabendo dessa história, eu sei ela inteira. Morreu pra boi. Empanada, você tá ok? Eu tô acabando com o que eu tô fazendo aqui. Eu tô tentando assustar o seu irmão um pouco. Pra ele cuidar da sua vida. Outro dia eu tava imóvel. E os boy e eu tinham estique e fé, amém. E os boy e eu tinham um estique e fé, amém. Ok. Até então vivi vivasso. Olha o Tio Bad, por exemplo. Olha o Tio Bad, por exemplo. Menor que ele já até fez o próprio caixão. Cozier than I expected it to be. What? Do you have your coffin? Yeah. Ah, honestamente, eu poderia fazer o pior. As regras não se aplicam a ele. Ele é um demônio de 5.000 anos de idade. Hum... Eu não sei, eu chutei um número aleatório. Um descore zero. Bad, how old are you? Like, right now? Hum... Oh, my goodness. I don't need the exact number, but... Oh... Just a close one. Uh... It's a good question. Hmm... Something about 5.000 years? Eh, a little bit more than that. Oh. Whee! 10.000? It depends. How do you measure time next to a black hole? Hmm... Tá bom. Okay. Yes. Empanada! Ah, you're here. Okay, okay. I'm just checking if you're alive. Are you okay? Sim, right, Jess. Technically. Okay, so... I'm just being a mother to Risha right now, so he doesn't do that anymore. I'm giving the speech. Let's go do more. And then we go back... To our construction. But I got you one of these. Let's see if I got one. Empanada! Thank God! Thank God you're not a teenager yet. Because being a teenager is hard. But taking care of a teenager is even worse. Dapper, you ready to go exploring? Oh my God. Okay. Let me just say bye. I said BRB. Never mind. Okay, okay. You're going to explore a little, right? Yeah! Oh, Ben! We're gonna go do violence. Yes? What do we need to get one of those to Empanada? Empanada is not satisfied. Satisfied a scythe like this one. Empanada is not satisfied with the frying pan anymore. You need more scythe-making materials. Is it Dark Metal? Yeah, Dark Metal, Bone Handle, and Nightmare Claw. More Lucky Ducks! Oh! Can we, can we do the Lucky Ducks today? Lucky Ducks! Yeah, Dapper comes back. Okay, okay, okay. The Lucky Ducks! Empanada, do you want to go to Lucky Ducks? Do something different? Or not? Not ready? Yeah. Wait here really quick. You can use my scythe if you want to. And then I'll use my frying pan. Richas! Remember Chaninho? Chaninho te deixou um presente. Believe it or not. No, it's yours. Just for the Lucky Ducks, Empanada. You can use it. You can prove how strong you are. Richas! It's not a problem. Richas! Come here. Richas, come here. Here. I'll, I'll, I'm not sure if you, we're going to Lucky Ducks, but if we go, you can use my scythe, okay? Let me check one thing. Oh, my frying pan is actually really strong. You can definitely use my scythe. Let me know if you need, uh... There you go. I want to give his Charleston the same drawing that Chaninho gave you. And then we decide if we're going to Lucky Ducks or not. But, Empanada, please tell me, do you want to go to Lucky Ducks? Because if you don't want to, we don't have to. Lucky Ducks! Lucky Ducks! We can just go and build your rune. I got you Axe a lot, so... I think we have what we need. Richas! How can I? Here, look. The present of Chaninho. He gave you one for you and one for Empanada. Aww. Oh, uh, uh... Okay, wait. We can go, I think. But do you want to? The question is if you want, not if we can go. You don't need to accept everything, Empanada. If you don't want to go, we can just build your room. Aww. 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 I'm not sure. That's okay, we don't have to go to Lucky Ducks. Let's go finish your room and then we can do something else later. It's not a problem. Que fofo, meu Deus. It's so cute. It means that I've never seen this capy before the underscore zero. Oh yeah, so the capybara that gave Richaelson this drawing is my friend. The one who built a room inside my place. Nice. Nice. Okay. That's cute. Uh, me and Empanada, we are going back to the base. We are building some stuff together. But then later, maybe, or maybe tomorrow, the other day, we can go to Lucky Ducks, okay? Lucky Ducks! Because we have a lot of building to do. I mean, we have the whole room. Gotcha, no worries. Oh, Richa, I'm saying I'm going to ask you, by the way. Será que o Chaninho gosta de alguma comida? Zero underscore zero. Você quer que eu pergunte pra ele? Eu pergunto pra ele. Ok, ok. So, we're going, ok? We'll see you later. Richas, não faz mais o que você fez hoje comigo, pelo amor de Deus. Você vai matar sua mãe do coração. Se eu ler a Richaelson está sangrando no chat mais uma vez, eu vou morrer. Mãe, eu preciso de um teste. Tá bom. Ah, eu lembro que o Chaninho gostava de abóbora recheada, viu? Vem aqui, vem aqui, vem. Richa just got... Our Dapper got it. For over there. Que isso? Bacalhau? Ah! Calma aí. Gatinho. Gato. Você quer botar no seu quarto? Tá bom. Senta ele. Peraí, peraí. Vem cá, gato. Pronto, tá sentado. Eita. Eita, quando tem minha flor. Eita. Opa, peraí que eu fiz caquinha. Aí, pronto. 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 Você quer que eu deixe ele lá ou você vai lá deixar ele depois? Pronto. 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 É o Dapper lá? Sim, ele vai voltar logo. Ok, ok. Vamos ir pra nada, vamos? Ok, vamos voltar. Que bonito! Que ideia linda! Nossa, que lindo! Eu pedi pra Embanada dar um nome pro Axolot. Bubbles! Bubbles! Quase o Bolas. Isso me preocupa. Mas é o Bolhas. Bolhas, 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 bolhas. Bolas, bolhas. Bolas, bolhas. Não precisa de nametag, é só nomear no balde. Um segundo. Um segundo. Eu acho que não Mas eu posso encontrar Ah, e luzes de cogumelos Oh, yeah That one we have a lot of them Aqui De nada, empanada Qual que é o nome Dessa madeira Em português Ai Mangue Mas não vai ter Mangue Ah, não tem Eu acho que a única que tem É essa aqui, não Mas eu preciso Encontrar essa Ah, é essa sim Ah, empanada The wood that you want Is that white one, right? Ok, eu vou procurar And I have bubbles For you I think bad may be Girls that would If I'm not that wrong Eu acho que o bad Cresce esse tipo De árvore Não sei se eu tô louca Mas eu acho Que ele cresce Está tudo bem Se não o tivermos Sempre posso tentar Um diferente D I can try to ask Your uncle bad If he has it Because I think He do He does So Um I maybe I would check that Maybe But here Here's bubbles And you can place Bubbles As soon as you have The doors I mean You can place it Right now But I don't know What's going to happen We can try Empanada I just I just found out That we can have An unlimited number Of bubbles Because We can use love potions With the axolot So We can make a lot of them And actually The love potion It never ends Empanada I can use multiple times It's perfect It's not unethical Because They will never know Okay I'll not do that You're judging me Do you want to try To place the axolot In here Just to check How it behaves Oh It's still Little one Nossa Como ele é Pequenininho Ele é muito Pequeno It's a baby Meu Deus É um filhotinho É o Pequeno Bolhas Onde eu coloquei a minha câmera Aqui Que bonitinho Não vou tirar foto Ainda não I hope I hope You like Bubbles Empanada Ok I'll try to get the wood But I don't promise anything Ok I'll try to be right back Hmm Vamos ver Eu vou Eu vou abrir o mapa Olha que bonito Eu vou abrir o mapa E eu vou dar uma olhada Se eu consigo enxergar Alguma área De árvores mais brancas E talvez tentar ir lá Eu acho que é a maneira mais fácil Então vamos pro spawn Aí aqui no spawn A gente abre o mapa De dia Aqui De dia Aí Aqui é bioma de neve Aqui é praia Aqui é neve Também Não é neve Mas é uns Paralelepípedo Estranho Na real Que a árvore Ela não é branca Só o tronco dela Que é meio branco A árvore Em si É uma verde Estranho Né Hum E se E Ah, deixa eu ver se as missões desmulgaram. Os ADM já falaram que tentaram arrumar pra mim. Pera, eu tenho que entregar emo? Mas não são gorilas, então. Cobre oxidado e fig pudim. Cobre oxidado e fig pudim. Deixa eu pesquisar. Eu vou pesquisar na internet. Essa mangrove, qual é o bioma dela? Mangrove biome. Eu pesquisei o nome do mod do Minecraft. Tá, vamos ver. Ai, não, não, não. Pera aí, rapidinho. Categoria Swamp. Swamp. Ah, tem foto, graças a Deus. Nossa, parece uma árvore meio de selva. Mas ela não é de selva. Mas ela tem um aspecto que lembra uma árvore de selva com um tronco branco. Hum. Não tem Nature Compass no modpack, não. Tá. Tá, eu já sei como ela é de vista. Eu preciso muito fazer xixi. Então eu vou mijar e eu já volto. E aí a gente procura isso aí, tá? Eu só preciso ir no banheiro. Tá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não vou agora, agora, porque eu só vou ver se eu consigo encontrar o bioma, mas já já... Ó, então, o bioma... Ele é tipo um pântano, mas ele não é um pântano. Ele é bem estranho. Eu não sei se eu já encontrei em algum lugar. Mano, esse barulho de gorila. Esse barulho de gorila. Tentei encontrar no livro do Dapper. Eu pensei no livro do Dapper, mas... Mas eu não sei se ele já escreveu desse... Dessa madeira específica. Mano, mangrove sapling. Oh! Mandei errado. Tchau, tchau. Tchau. E daí? A botinha do Richas... Mãe, a minha é mó brega. Olha isso. Que placa boa. Boa. Deixa eu já ver das minhas tasks. Eu pesquiso aqui o pudim. O fig pudim. Tem que fazer com figa. Ah, não é tão difícil. Eu só preciso ver se eu tenho figo. Não, você não é, Baji. Você é muito inteligente. Não se solte assim. Ele me elogiou. O que é ótimo. Mas ele não me disse onde eu posso encontrar a mangrove. Mas ele... Você não se solte bem? A caravaoe. Então, vamos para ver mais. Boa noite. OU! 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 Nossa, eu tô escrevendo tudo errado Mas deu pra entender Não, tá tudo torto hoje Tô doidona das ideias Deixa eu ver se a gente tem figo Figo dá em árvore, né? Eu não vou ter figo Vê no baú Não, as minhas tasks são diferentes Das que foram entregues hoje Amor, te amo Oi, amor Também te amo Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Eita que o Royale entrou Eita que o Royale entrou Eita que o Royale entrou Conselho Conselho And make a funeral Espera O Fred tinha morrido mesmo? Deixa eu ver o que o Matt me mandou Amor Sério? Mano, na moral Que o Fred realmente Tinha morrido Que bizarro Por favor, amiga, por favor Chat, vou explicar pra vocês o contexto Do Luiz e do Matt Estarem me perguntando Bagulho No zap Ontem eu joguei duas partidas de Fortnite Com eles A segunda a gente ficou em segundo lugar E agora eles querem Me convencer a jogar Fortnite Voltar a jogar Fortnite Inclusive ontem a gente só não ficou em primeiro lugar Porque quando eu fui macetar o último cara vivo Acabou minhas balas A gente só quer o mapa do Lego Espera Que mapa? Que mapa do Lego? Não entendi Ah, o server Ah, entendi Vocês querem jogar agora? Não, não Agora não Tá de boa Tá, porque depois eu tenho que ver como é que eu posso liberar o server Mas a gente teria que ficar jogando no mesmo server, né? Entendi Entendi Não, mas eu vou jogar mais Lego Fortnite com vocês Peraí que o Coer começou a mandar os enigmas dele Cadê o Bad? Eu tô esperando o Bad aqui Oi, Jesus Oi, Jesus Oi, Jesus Hello Oi O que você está olhando? Eu não sei Eu sei que ele está olhando Ok, ok So Aqui está o que Eu tenho meus tênis Mas eles são completamente diferentes Eu não tenho que Give gorilas To Cucurutu Ok I não sei o nome de esse animal In English It's Emu I think it's Emu Oh, it's the same name Ok Yeah, I need to deliver Three Emus But it's just pause the music And I need the figgy pudding Oh, fudge Riches, get out E Chas Mute the music Mute the music Fudge Mute the music E Chas He's fighting him They might actually kill him He's got it He's got it Alright, so good job Tasks completed, how about that? Okay, I need to deliver 3 emu 3 figgy pudding Figgy pudding And 32 Oxidated Copper Copper Wait, oxidated copper? Yes Hmm Figgy pudding That's awesome It's asking oxygen copper Let's see how it works Dang it, that sucks Oh, son of a gun Okay, we're going to need copper blocks Doesn't Oxidated copper Where can we get Deoxidated The only way it oxidizes Is with time Oh What's that? Maybe there's some in dungeons Yeah, I don't think there will be any in dungeons Well, I think we need to break tubo's ceiling Oh, wait, I know where we can get some Yeah, tubo's ceiling Dapper Wait, shoot But, but Wait, 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 bed I need to deliver 32 Yeah, let's go Come on Dapper We're going to go steal from tubo Oh, Richardson I'm not going to break the thing of the tubo, not Come on Wait, let's go We're going to go steal from tubo We're going to go steal from Come on Let's go strip the valuable copper wiring out of his house Let's go Who is, what the, who is Alexandre? What? 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 You can just put A non-excidating one Chaninho What? What? Chaninho It's the capybara It's the capybara Oh, capy Okay And, but not that Was Chaninho with you? Riches Dapper To, to tubo's house We're stealing Wait, 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 wait Wait, wait, wait Um Okay, uh, empanada We need to deliver your task It's 32 Oxidated cupboards Go with your uncle bed To tubo's house And I'll just check Chaninho's house Really, really quick Chaninho's bedroom Okay I'll meet you there In tubo's house, okay I'll be right back Chaninho 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 É sexta-feira, Chaninho 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 Se você pode me ouvir Eu sei que você pode Você consegue até sentir meu cheiro Eu tô indo na casa do tubo Rapidinho, Chaninho Mas eu já volto Oh, hi, empanada I couldn't find Chaninho Oh Let's do this part This part Go ahead Hi Are you stealing blocks? Yeah Nice We're making this house look better Empanada, are you afraid? Of going Up there Or are you just waiting? I'm waiting I'm waiting I'm waiting Work tabber Good work tabber Oh, please do that My backpack is always a mess Yes We're getting your tasks, okay So we can deliver And get more cookies Good teamwork Good teamwork Good teamwork Good job Doing good Doing good Wait How long is it going to take To the ceiling To go back The way it was Yeah Could be an hour Could be a year That's a good question Oh Hopefully a long time No I'm sure it won't be that long I don't think Tubbo will mind at all We're gonna go steal from Tubbo Let's head to the roof You want to do this part? Go ahead Mano Eles quebrando O teto Mano Tava no spawn Essas flores Né? Eu encontrei Essas orquídeas No spawn Hum Eu espero que Quando o Tubbo Volte O teto dele Volte O normal There we go Oh my god We're still in the ceiling I don't think he'll notice To be honest The color isn't that different Hm Oh Your eyes are still not working What do you mean? It literally almost looks Identical I'm sure you will Quero dizer You got it faster You got it faster than I did You got it faster than I did Yes, passa tudo They're still in the ceiling They're still in the whole ceiling Yes, I did my best until now I did my best until now To not do that Because I think it's terrible When you need to do that But I can give you a lot of backpacks But I can give you a lot of backpacks I have a bunch of backpacks And parada You can get all of the backpacks In my In my In my place There we go Alright, that should be enough copper For everybody, I think Oh my god Okay, I need Fancy I already have six with me So I need 26 28 No, 26 Let's head to Let's head to Oh, thank you Riches Let's head to spawn And I'll give it to you And then we should also get Some emus Going I'll try not to use A lot of Good idea Go to spawn Let's go back to spawn I'm for another Dapper, you're not coal You're on the coal Now Here's another thing How do we get more emus? I'm gonna see if we can get emus Started Oh, we gotta kill all these gorillas Actually One second Oh gosh There's so many Sorry gorillas Forgive me And for nada Just ignore that They are killing animals Um We're not Killing gorillas We're sending them To Happy Happy Fun time Timeland Chaninho I'm 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 I don't know I'll fudge My heart Just Caralho, Chaninho, quanto tempo, porra Wait, empanada Empanada, come here You'll meet your first capybara ever Chaninho, essa é a empanada Empanada, esse é o Chaninho E aí, caca Meu Deus, que bonitinhos Hey, Charlson Oh, where are you? Bed, Chaninho está aqui Oi, Chaninho Um momento Oh, oh, wow, isso cresceu muito rápido Ok, bom Bom trabalho, Crecious Agora nós precisamos de eles começar a multiplicar Oi, você é o garoto pancake, certo? Que bonitinho Então acho que Baje não fritou todos os ovos Chaninho Você está maluco Chaninho é louco Que arrombado, porra Arrombado Remember the word Arrombado, empanada É Chaninho Arrombado Crazy Diz você é louca Te cagar, porra Que saudade de você, Chaninho Meu Deus Está todo mundo junto Só faltava a Tina Mas tem empanada Mas tem empanada O Richardson está ali embaixo também O outro ovo E você Que saudade Só falta a Tina Para o dia ficar perfeito Ai, agora Eu não sabia que capybaras Podia usar Isso vai ser muito ruim Isso vai ser muito ruim Oi, Capy Oh, não Hello All right Let's let the emus multiply Come on Come on, Mertes Oh, maybe not Where'd the capy go? Where'd Dapper go? Is he cutting down trees? Yes, he is Okay, he's getting more saplings Hi Wait Are you a doctor? Oh Good question É uma excelente pergunta Are you a doctor? Hmm Doutor em psicologia companheiro Oh You're one of You're one of those Air quotes doctors Gotcha Okay No worries No worries So that means Because you're a doctor Though You're licensed To perform Okay, empanada I need to ask For the The copper To deliver Your task And then We get the emus And then We need to cook A really hard pudding I have the right To be a doctor No, yes But it's a good one Of course Of course Yes No, you're definitely A doctor Pudding Yes You can't see But my fingers Were bending My flower Up and down In the bottom of air quotes For a second Thank you It's okay Perfect It's the flower That Tina gave to me I'm not judging Your career choice Those air quotes No Like It's fine It's fine You're You're A Doctor Yes Ten years Psychology Empanada If you ever need Health related Something You're a good doctor Doctor Hey, what's going on? Oh, Capuzinho Oh, man Yeah? Nothing Completely fine Oh Oh, so Do you have The copper blocks Please? Yes, I do Follow me Thank you Okay, give us One second Okay Here you go I need 26 Gotta turn the mag Now Yep Just throw me Your extras Okay Here And here Thank you Okay One cookie Now I need Three emus Okay We have the emus Breeding So while they're Breeding We should make Figgy pudding Yeah I need fig I think The other Thing that We need Oh, it's a Really hard Pudding Yes Hey, this Figgy pudding Is putting Me in a Hard spot Trying to Get it Really? Get it? It's putting Me in a Hard spot Oh, that's A tall Tree All right Indo bem D Baj fez um bom trabalho Cuidando de você Quando eu a conheci Ela parecia muito louca Na época Algo com assassinatos Ou O que teve Caralho Chaninho So, um Damn A Baj You done a Good job Doing She seemed Really crazy At the time Selling With murders Oh Are you Using your Psychology Degree? Yay Amiga Três What? I've been Taking good care Of mine What? Wait What is What is Doe Doing? I don't need A degree To see Someone Going crazy Mate Are you Australian? Ela está cuidando Bem de mim Quando ignoramos O depósito de traumas What other Countries Say mate Eu não preciso De um diploma Para ver alguém Enlouquecendo M8 Listen You can't Go crazy If you're Already crazy I am From the moon As I told Baji Amen to that Yeah Chaninho O negócio O negócio É o seguinte O Bad Boy O Errelo tem um problema De visão terrível Ele está enxergando Tudo meio preto e branco E Ele precisa de um médico Porque ele está todo torto Já pensou em usar óculos Já pensou em usar óculos? Hmm Ah, não Mas meu filho precisa de aula Espera Eu achei que você disse Que você era o doctor de cérebro Não o doctor de olhos Se não uma venda Sim Ele está vendendo Os olhos Você está vendendo Você está vendendo Você é um con artista? O que você acha De o Chaninho? Eu pensava que eu ia escapar Os companheiros de olhos Mas onde eu vou Eles me encontram Eu quero muito saber O que ela pensa Do Chaninho O que? O que? Gosto dele C É um capybara realmente legal Não é? Blindfold? O que? Estou muito confuso Are you Are you I'm so confused Oh A blindfold might help If the glasses don't work What? Hmm Then I wouldn't be able To see anything Can you Can you smell Orange Can't confuse colors If you only see black Can you use black Okay Okay You can smell oranges Hmm I think if you can smell colors You've got a You've got a problem On your hand Hmm All right Little Cappy I got a question for you All right Actually I had a question And it's got How many Laranja Orange A How Many cups of coffee Is too much coffee A little Toachia masala Ooh coffee Yeah Hmm Hmm And Panada Come here Depends on your heart rate Hmm 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 Shaninho just wrote In Portuguese In one of the signs Something like I'm little your ass And just continued But Shaninho used Portuguese So bad boy hello Doesn't have any idea Hmm Hmm Okay we can go back Mas para uma pessoa normal Dois xícaras por dia Não uma após a outra How is your heart Still working Depende da sua freqüência cardíaca Uh Anyway I gotta check on the emus One second Emus Fala Shaninho Tudo bem Eu tô bem Fala amiga Tudo bem Você ainda precisa de ajuda Pra achar as outras capivaras Ou a sua jornada Deu certo Eu li sua carta Hoje Não tive tempo De responder Ela Acho que elas estão longe Ainda nem sei onde procurar Hmm Eu realmente não sei Desvendar o comportamento Das capivaras Pra imaginar onde elas estão Porém Ah mas boas notícias Hmm Shaninho veio com um upgrade Shaninho veio com um upgrade Como assim? De que tipo de upgrade estamos falando? Hmm Sem mais dor de cabeça Oh Perfeito Shaninho Yes I'm doing good Empanada I am trying to find The fig Perfeito O fig Shaninho tá tunado Subimos dos dois Shanks Para o cinco Dos dois Para o cinco Tô bem melhor Pô Mais do que dobrou Tá perfeito Oh Shaninho Teu pelo é tão bonito Oh What the fudge This is crazy Whipping cream again Dang it Shaninho I don't have any vanilla Oh This is gonna be a lot Shaninho That one Is my baby Shaninho Alright Let's get this started Ok So we need that Let me see how many we need And we need dates Oh yeah We need dates And figs Ok Dapper Ok É o segundo preferido, né? Dá para eu fazer umas gracinhas Caralho Shaninho Não, eu amo meus filhos Igualmente Nossa, Shaninho Que pata pesada Pô Where are the dates? Hmm Dates, dates Ney, ney Hoje foi dia de academia Você vai brincar de praticar tiro-alvo Com meu filho Caralho, já tomou uma flechada ali Que eu vi There we go You ok, empanada? I think Shaninho Is going to use His charleson As a target To practice This is smart Just watch out For my son Dapper He's very fragile Dapper is fragile The fudge Ok, this does not want to grow Yeah, I know He's very delicate Oh Ow What the fudge Dates Good luck Oh, we need one of those, empanada We need dates For our For our place When we're going to build it Soon we'll have Everything that we need To grow stuff And make enough food For the tasks This has got to be The easiest way To get dates I've ever seen Ow Bridges Yes I'll get you One of these sites And then we can explore Empanada I just need to get Enough books To enchant it E aí, Chaninho Como é que foi a troca De palavras Com o Richarlison Nem falei com ele ainda Ele que me fale primeiro Alright, we have the dates Ok Oh, and you have figs Perfect Yep I have sugar And eggs Ok Those are easy to get The whipping cream Is also easy I have a lot of vanilla Nice If you have the milk I can get the vanilla For you Ok, perfect Yes, get the vanilla I will go and get the milk Really quick Ok, I'll be right back Mysterious psychologist Caffy Can you do me a solid And keep an eye On empanada, please? Empanada And Richarlison And Dapper Yeah, the invisible Chaninho Brinca de babá E um segundo Olha aí a decoração de Natal Olha aí a decoração de Natal Oh, verdade Eu preciso te apresentar As decorações de Natal depois Mas você cuida da minha filha Do meu filho E do filho do bed Rapidinho Fechou? Ok, empanada Chaninho I'll take care of you For five minutes Maybe less Let me Oh, Richarlison Richarlison Tá acordado? Tá vivo? Filho O Chaninho Vai tomar conta de você E da empanada Por cinco minutos Tenta não enlouquecer ele Eu já volto Tô esperando o Dapper chegar Tá bom Ai, que susto Ok, o Chaninho Vai tomar conta de vocês Aproveita e agradece Pelo presente Empanada Don't forget to take The gift Ok The gift Came from Chaninho Bye See you See you in five minutes Ok I'll get the vanilla now Alright I got the milk Nossa, que cagaço Eu vi o Cucas Por meio segundo Imagina você olhar Pro lado E você ver o Cucuruxo Num vulto Black bean Egg plant Ragatanga Cucumber Chá Cadê a vanilla Blackberry Blueberry Tá do outro lado Tá do outro lado A vanilla Meu Deus Cadê a vanilla Tem a placa Achei Caralho A placa Até eu esqueci Do que eu mesma fiz Eu mesma Projetei Mas isso é só Prova de que funciona bem Essa é só Prova de que o sistema Funciona bem And Boop There we go Here Perfect Alright And then we got Water Alright I think That is all We need Let us Begin The making Of the Whipping Whipping cream And then The figgy pudding Wait a minute I feel like We should be able To make more Of that Why do I feel Like we're short Funky Kong 30 30 30 Whip 30 pudding Oh Perfect I need to Deliver only 3 Yeah So we should Have enough 1 2 3 And I'll put The rest in here Excuse me We'll put I need emus Yeah And we're Almost good On the emus There we go Let me check On the emus Add the copper Oh Thank you I'm not sure Of what they Are doing But Oh My god Weird Animal It's an emus I wonder if You can Eat them I wonder What they Taste like Can I Get the Little ones Um Or you're Waiting for Okay Yeah I'll just Let them Grow up A little bit We'll breed Them one more Time And then How many Does it Say that You need How many Does it Say that You need Oh How many I need Three Three Okay Alright They're almost Grown No problem I'll check I'll check The kids Oh wait I have Love potions Oh yeah That's a good Way to breed Them Oh guys Have kids Emus Emus For days Yes Have a lot Of kids I think They are All in love Emus Okay I'm trying To get To the Babies But They're And it's Small There we Go There we Go There we Go Alright Just go And grab Grab like Three of The adults Of the adults Okay Yeah And this Little baby Right there Take that One too Which one This That one Yeah Okay Thank you Yep Alright So we should Be good And then We'll just Breed a few More for Other people Nice Let's go Let's go Alright Sweet Oh Perfec Oh Dapper's Back Oh A gente Tem seis Extra Aqui Mais Quatro No No Quarto Do Richarlison Eu Ten Dez There's blood Pouring out Of him He's just Nah It's funnier With the Demons He's just Look Bashi I think He's already Gone Honestly There's no point In letting him Go to waste Does anyone Have a frying pan Part Disso Quem matou Meu filho Hold on I think I have something Wait Bashi I have something That can Save this Situation Hold on I just gotta Find it Ah Here it is Wait Where is Empanada A little bit Of salt And a little Bit Of pepper There we go Alright I just need heat Oh perfect This is great Oh empanada Are you okay You are gone I was worried There we go Alright Let's just Janine I was 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 Come on There we go It's a good Okay Alright Uh Spudge I lost The salt Alright Salt Maybe This time He is clean I wanted to know Now we just need a little bit of heat But is it working now? DKSF Okay Uh no We need some heat To get Maybe a little bit of cooking Maybe a little bit of cooking Maybe this time He'll be cleansed Let's see It's a beautiful And it's very smooth Impressionantly smooth Alright Now we wait It's the best I'm not sure How long to cook one this big To be honest Do you have any sliced bacon? Ow No would have sufficed It's okay I think I have some chives I'm gonna look for some chives Mmm Cara Oh Do you want to become a mule With Richardson? Okay What about you Alejandro? You got any bacon on you? If you have some Just toss it in there Oh perfect Oh this is perfect Okay We gotta just Get that in there Nice We'll add some to empanadas pan Perfect Oh this is gonna be delicious You gave me a bombastic side eye Oh it smells good It smells good Estou bem Obrigado Rishas É a refeição perfeita You sure? My frying pan is already in here I'll take a picture Oh you can hear him sizzling Oh this is gonna be good Oh empanada Oh no Empanada Fome não passa Shaninho vai pra foto Shaninho Vai pra foto Rishas come back Come back I need to take a picture I'm gonna take a picture You can't ruin our dishes like that I'm gonna take a picture I'm gonna take a picture Hop in Come on Come on Yeah Right there Right there Stand there Vira uma refeição Um ovinho Um ovinho na 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 Yes Yes There we go No 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 You gotta stand on it Rishas You gotta stand on it Come on Rishas Come on Right now You're 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 not even To Medium I'm confused We're eating you No I don't wanna be cooked I'm all gamey And chewy Oh no Well This is where it goes At some point At some point Everybody winds up In someone else's Says she's the Lampline Rishas Entra na panela Bad Yes Leave Leave the frying pan Rishas Entra na panela Get on it Get on it It's your turn 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 Vai pra panela Oh come on It's your turn Rishas Rishas Princess Oh my gosh Come on We have coffee We have egg You need one more That is literally not true Rishas You're literally He avoids doing things A photo pra eu colocar no minha No meu quarto You're right You're right Rishas is right You have to trick him into it You can't ask him into it No it's not tricking I want to have a picture Of my kids And Chaninho cooking In a frying pan Stay off that pan Rishas Do not go over there Do not go over there Rishas Faz tua mãe feliz I want to see Charleston No 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 Rishas Do not go over there That is not for you You gotta use reverse psychology Cook me up I don't use reverse psychology I just want to see my son on the pan Hmm I'm not sure what he's doing Poor Alexander Thank you for being so patient Alejandra I'm gonna let me in position Charleston, you won't prove me This happiness once in life A foto pra eu botar No meu quarto A foto pra ficar Na cabeceira da cama A foto pra eu olhar Todos os dias Oh yes You can There you go Foto com a gay do Twitter É a Chaninho Hmm Alright I will grab that Todos em posição X Obrigada Obrigada Richarlison Obrigada Richarlison Thank you Empanada Obrigada Chaninho Ok Oh Now you're in position Chaninho Volta lá Ok 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 They said Ok 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 Tá vivo? Eu acho que você pegou minha panela Taca na tua mãe Não tacou Cara, o Richardson tá levando a minha panela Richardson, você tá com a minha panela Ah Oh, hello Ow What the fudge No, my frame pan Bad, give my frame pan back What pan? No, 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 no You're not playing that You got my frame pan Your magnet The violence Inherited in the system The violence Inherited in the system Your magnet For freedom Give me my frame pan I don't know what that is It's in your inventory You got with your magnet Now Wait, frying pan Yes Like for cooking eggs and bacon Yes No, never heard of it Weep No, leave me alone I am a capybara Give me back No, it's mine Finders keepers Finders keepers Finders keepers Finders keepers I can't see anything Dang it I can't see Oh, fudge Now I'm colorblind Now I'm colorblind And I can't see Eee 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 Ban Give me back my frame pan Can't hit what you can't catch Can't hit what you can't catch Eee Run Run Go Go Fudge Eee Freedom Weee Oh wait Perfect Okay, okay What? Iish Ele enganou nós It's at the end No Ban Yes Please give me back my frame pan Oh, here you go Wait Ah Eu acho que eu só precisava pedir por favor Quando eu disse por favor ele devolveu Empanada Ai E então, tem descoberto muitos mistérios na ilha Ultimamen Olha, os mistérios é como criar uma criança Duas, no caso Esse é um mistério Outro mistério é Oh, tem um mistério que eu preciso te contar Mistério daqueles misteriosos, daquelas fofocas pesadas Eu não posso falar para as crianças que as crianças são crianças E eu não posso falar aqui Porque aqui me ouvirão Mas eu descobri uma coisa Que quer acabar com a outra coisa Que é tão legal E eu notei que o lugar onde fica essa coisa Que quer acabar com a outra coisa Tem rodapé no teto E quem me ensinou a fazer rodapé no teto, Chaninho Porra, essa referência foi de tirar o chapéu O rodapé no teto, Chaninho O rodapé no teto Não sei qual que é o nome do rodapé no teto Literalmente um placa em cinco horas E tu lembra disso, KKKK Porra O rodapé no teto Depois que você me ensinou o mundo mudou Eu ainda não coloquei rodapé nos meus todos tetos Mas eu preciso O rodapé no teto é um charme É um ótimo bloco, né? É É um ótimo bloco Deixou minha vida muito melhor Chaninho, eu parei de cavar as coisas com a mão O Bad fez uma máquina pra mim de cavar o caburaco Eu evoluí Eu evoluí Depois de tanto sofrer Oh, pobrezinha A empanada esperou O final de semana inteiro Pra gente construir E a gente veio aqui fazer taesk Empanada Quer continuar construindo? Acabar sua sala? Ok Deixa eu fazer isso Chaninho Você quer ir lá naquele lugar Onde você fez o seu quarto lindo Maravilhoso, cheiroso? We're good on the cookies Yeah, let's go Yeah, let's go Yeah, let's go We got the cookies Fechou demais Ok Chaninho is coming with us, empanada Bed, can you take care of his charlissan? Yeah, I'll keep an eye on him Thank you Thank you Yep, see ya Ok Empanada, me and you We have to teleport But Chaninho can use special powers Oh, empanada is saying bye Goodbye, empanada See you later Goodbye Ok, cheninho Okay, cheninho Use the powers See ya Hey, this is in style This is in style Rocketman Sorry, empanada I kind of forgot that you wanted to build Because I was focusing On finishing your tasks Oh my god And it's already too late It's 2 a.m. for me But I have time I'll be in here, so Well I hope you enjoyed Meeting Chaninho He's really cool And he's going to be with us Maybe he can help us We can ask For wood Empanada Oh You okay? We can ask for wood Empanada We can Ask Chaninho For the White wood Yes I'll ask him I just need to find him But We can ask Tive uma ideia De a sala É bem grande Mas tem uma ideia Legal Okay And what's your idea? Do you want to make this room bigger? No? She's cooking something Meu Deus Eu preciso encontrar O Chaninho Atrás da parede Para a arte Quero fazer como árvores Dê mais natural Isso vai ficar tão bonito I love the gym Empanada Ok We need to get some stuff Oi Chaninho Esse lugar está maior Você deve ter se perdido um pouco Desculpa a demora Tava com o poque do capuz Me chamando De Alejandre De Alexandre Ele não consegue falar Alexandre O som do X É muito difícil Eu ensinei pra ele Não Eu ensinei ele Ele literalmente tem SH Mas quando ele fala Chaninho Ele fala certinho É só o seu nome normal Que ele não sabe falar Oh Chaninho Eu e a empanada A gente quer te pedir Uma coisa Ilegal A gente quer te pedir Uso dos poderes A gente quer te pedir Seus poderes secretos E aí lá vai meu cargo Não, 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 não Não é nada demais É coisa fácil É coisa simples A gente quer Aquela madeira branca Que a gente não sabe Onde pega Eu esqueci o nome dela What is the name of the wooden ponadá? I forgot Mangrove É essa Yes, yes, yes Quantas Dessa você precisa Empanada Uma muda dela Também seria ótimo Assim Mas daí eu vou abusar Demais dos seus poderes É que a pobre da minha filha Quer construir Um quartinho Um quartinho Bonitinho Eu que não vou falar Que não pra ela Nem tanto de Só preciso De algumas cercas Que combinem com o Quartes Ok, ok A empanada Precisa de cercas E eu estou disposta A fazer uma troca Chaninho We have a deal Empanada We're making a deal With a capybara Com o diabo Com o diabo Basicamente Perfeito I was going to say That But basically Perfeito Fala Qual é teu preço Chaninho Eu estou disposta A tudo Para fazer Minha filha Feliz Eu faço um pacto Com o urubu Do Pix Capivara Chaninho Hoje está malvado ENT O preço de hoje É psicológico Ok 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 Eu aceito O preço psicológico A se pagar Vamos de me diga Três medos seus Três medos Uh Uh Nossa Eu preciso pensar A criança também Meu Deus Isso poderá ser usado Contra nós No futuro Empanada Cuidado com suas Respostas Oh não Ser esquecido Não ser bom O suficiente Ser abandonado Meu Deus Que dor Tudo o que sai Dessas bolhas É canônico Aliás Ok Droga base O que aconteceu Com esse garoto Eu vou lá saber Eu não faço A menor ideia Ela foi encontrada Num buraco Oh Pobrezinha Certo Deixa eu pensar Hum Eu tenho medo De ficar sozinha Mais dois Como assim Tudo faz sentido Agora Oxi Bem Ela herdou Isso de você Deve ser Contagioso Porra Chaninho Que isso Você está Botando a culpa Na genética Eu não sou Uma galinha Para ter botado Um ovo Eu sou Uma excelente Mãe adotiva Não que a empanada Tenha vindo De uma galinha Empanada You didn't come From a chicken But Galinha Não agora Ornitorrinco Eu não sou Um ornitorrinco Como assim Oh What do you think Is something like that I'm not a Platypus Perry Ok ok Eu tenho medo De ficar sozinha Eu tenho Medo de rejeição E eu tenho Medo Medo de perder Coisas importantes O fear of missing out O famoso O que há no O3 O que é a O3 Eu não sei os memes Das gays Do twitter Ah isso é para os gays É para os gays Vamos a madeira Empanada We got the wood Yes It just costed us Our mental health A sapling Obrigada Eu vou ter que plantar E crescer isso Obrigada Chaninho Agradecida Você fez minha filha Feliz Agradeço Ok banana Later I need to grow The trees But we have the wood Chaninho Toma cuidado Com a forma Que você vai usar Essas informações Não nos faça Sofrer Muito Vai afetar Meu medo É que vai afetar Chaninho Não vai fazer nada Xandão Trata do assunto Oh Xandão Oh Xandão Chega aqui Faz isso não Nossa Mó grande Teu focinho Por favor Não cozinha Essas informações Fuça boa Para cheirar Você conseguiu Sentir o meu cheiro Mesmo quando Eu tinha ido embora Chaninho Essa é a prova De que seu focinho É o melhor De todos Inclusive Que rolê Ok banana Ok I'll be waiting Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto